Se você tá vendo essa gravação aqui, é porque a série já está em andamento e esse aqui não é o primeiro episódio. Então volta, assiste o primeiro episódio e depois você vem aqui. Essa mensagem é uma mensagem padrão que vocês vão ver no início de todos os vídeos da gameplay só pra dar as boas-vindas pra vocês e vocês se situarem. Então acostumem-se, vocês vão encher o saco e decorar essa fala aqui. É nóis, um bom vídeo pra vocês. Beleza, tem mais uma parede aqui agora, né? Não, esse aqui usa... E aí, parede? Posso me curvar a você? Não é se curvar. Aplaudi, eu já aplaudi. Deixa comigo. É, não deu boa. Mano. É, não vai dar certo, cara. Vou ter que usar isso aqui, ó. Vou aproveitar. Ai, 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 não era pra descer aqui. Mas aproveitei já, né? Tem um cara aqui. Vamos invocar, então. Aproveitar que eu usei a arma viva, né? Não sei se tem como eu desabilitar ela. Mas... Tô matando gente. Porra, é lucrativo usar, cara. Bom, agora já era, né? Agora deixa... Deixa que acabar. Não vou rushar pra matar ninguém, não. Aqui. Vou voltar pra cá. Nossa. Pensei que o meu HP ia ser curado, velho. Jurava que ia ser curado. Curado nada. Beleza. Cresa. Então, aqui em cima. Como é que chega ali? Vamos tentar descobrir. Sobe aqui. Vem pra cá. Por ali por cima. É por aqui. Será que é isso aqui? Ainda bem que eu tenho estamina suficiente pra atacar pra cacete, né? De katana. Opa. Senhores, por favor, dropem cura pra mim. Aqui, ó. É esse aqui mesmo. Opa. Aí eu boto fé. Será que vale a pena, velho? Acho que não, né? Acho que não. Vou continuar com essa aqui. Tá certo. Eu acabei de lembrar... O que é o boss desse lugar aqui, velho? Eu acabei de lembrar que é bem trabalhoso. Tá, tem um cara ali pra eu matar. Tem o outro caminho todo pra fazer. Mas eu sei que tem um santuário que não é muito longe daqui. Quase, velho. Vamos sequinho as filhas da mãe. Vamos sequinho as filhas da mãe. Tem um cara pequena mesmo, porque eu ataco até eles morrerem, velho. Não tem... Ah, peguei o cabelo de ninja jovem. Eu posso usar pra... Não, cara. Não é aqui. Deixa eu voltar e explorar mais pra cima. Porque eu passei reto pelo santuário que eu acabei de falar. E eu não sei onde ele tá, velho. Não sei o que eu fiz pra cacete esse caminho aqui. Porque eu tava morrendo, né? Na boss que tem ali na frente. Certo. Perfeito. Não. Não é útil pra cá. E pro outro lado. E se eu cair aqui no meio? Caralho, é muito lugar, né, cara? Muito lugarzinho pra ir. Vamos descer aqui. Será que era lá embaixo e eu tô pirando, cara? Aí, ó. Postura baixa, mano. Ataca até acabar. Não foi uma boa. Médio. Beleza. Ganhei a Elixir. Tá valendo. Mas eu não vou... Vou tá com ninguém desses aqui agora não, cara. Completamente desnecessário nesse momento. Aí, um Kodama. Tá certo. Bom, tecnicamente eu vasculhei tudo que tinha pra vasculhar aqui, né? Ó, não tem nenhum caminho lateral. Só tem essa queda aqui, ó. Não, não é essa aqui, não. Essa aqui é a outra, velho. Porra, que merda. É ali, ó. Ali onde tem aquele yokai ali. Eu tenho certeza que é um yokai grande, cara. Pelo tamanho daquela névoa. Mas eu acho que eu vou gastar o meu... Minha arma viva. Pra garantir que eu saia vivo daqui, né? Ou será que não? Não, não é nada demais. Deu boa. Esses aqui eu tô conseguindo... Tô conseguindo... Ah, e o santuário, velho. Que... Que prazeroso ver isso. Como é bom ver isso. Dez mil. Vamos ver. Ok, subir de nível. Aumentar... Aqui. Ou aumento a força. Porque a força também tá aumentando o meu HP, né? Mas se eu aumentar só em HP... Vai aumentar bastante também, cara. Habilidade. Habilidade. Quantidade necessária para defeitos especiais de armas, tá? Destreza. Determina o efeito... E capacidade do seu Minjutsu. Magia e espírito. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Cento e quarenta e nove... Vai aumentar... Aumentar esse aqui... Tá... Cento e quarenta e sete... Cento e quarenta e sete... Tá, então é melhor aumentar o HP... Não, o HP só tá aumentando a arma de baixo. Não tá aumentando a katana. Só um machado, né? Esse aqui... Cento e quarenta e nove... Duzentos e setenta... Duzentos e setenta... Duzentos e setenta... Duzentos e quarenta e sete... Mas será que eu não tô fazendo cagada de aumentar... Um pouquinho cada coisa? Acho que eu vou aumentar... É HP mesmo, né? Que aumenta... A habilidade do Samurai... Arma de longo alcance... A meca, né? O machado... Defesas... Não, mano... Vou aumentar a força. Que aí aumenta as duas armas... Aumenta o meu HP junto... De quebra... Um pouco mais... Leve para a minha consciência... Ah, aqui eu vou aumentando... Ah, entendi... Eu vou aumentando o poderzinho deles... Cada um deles é referente a alguma coisa... Então eu vou encontrando outros desse... Cabeça de... De prato de... Cabeça de prato de... Ali lá, men... Aí eu... É o que eu tô usando, né? Que aumenta... A cura... Opa... Será que não é? Não, não é não... Opa... Ali é... Eu é que não vou bater de frente com o cara nesse espaço aqui, véi... Aquela fumacinha saiu daqui e foi pra lá, pra trás, né? Eu sei que aqui embaixo... Eu encontrei um outro inimigo... Parecia que tinha um... Pote de dinheiro... Alguma coisa assim... E eu lembro que eu fiquei um tempão tentando bater nele... Ele corria, batia, corria, batia... Até que eu matei ele... Meio que parecia ser só pra dropar item... Tá ligado? Ok... Você... Você vai... Um tiro, amigo... Aí, ó... Acerta na cara dele... O bicho fica maluco... Eita, porra... Quase... Quase fui pra vala, véi... Não é muito fácil fugir do bicho, não... Não é muito fácil fugir do bicho, não... Aê, matei, porra... É... Se não ficasse esperto ali... Tinha falecido facinho... Então... Essa aqui era uma parte que eu tinha jogado... E saí falando que a dificuldade tava forçada... Hoje eu já não tô achando isso mais... Entendeu? Então, realmente... Era aquilo que eu tava pensando... Será que é forçado mesmo? Ou... Eu que não tô... Bom o suficiente... Tá ligado? Porra... Agora que eu consegui dropar a katana... É uma mais fraca do que a... Não, peraí... Eu comparei com o machado, né? Vamos ver... Com a katana... Peraí... Peraí... Tá... Tá organizado errado, cara... Organizar por nível... Não... É... Eu acho que é isso que eu tenho que fazer sim... Ah não... O azul é mais raro que a... Que a amarela, né? Peraí... Não diz... Mais novo... É isso aqui que eu tenho que fazer... Tá... Mas a espada que eu tô é boa, cara... Não preciso trocar ela não... Tem mais um yokai ali... Cês viram? Cês viram? Como é que não vai ver? O bicho é gigante e brilhante... É aí, ó... Esse aqui... Bom... Ele morreu bem fácil... E eu dropei coisa pra cacete dele... Nem vi o que que foi... Caiu... Ficou da minha... Com oi, amiga... Com oi, amiga... Vai pra casa... Menino... Machadão... Nossa... Foi... Foi easy você, hein, amiga... Tá... Deixa eu ver aqui... O que que eu peguei? Não foi... Nenhuma arma, né? Quer dizer... Tem esse machado aqui... É... O machado já é melhor do que o que eu tô usando... Um arco longo... É melhor... Esses aqui eu tô indo só pelo... Pelo... Pela base mesmo... Beleza... Vamos embora... Certo... Esquiva... Terceiro ataque, não tem? Mano Tá bom, né? Se eu não tivesse usado o segundo O segundo Elixir Eu tinha saído no No Como é que eu posso dizer? Igual, né? Não tinha Não tinha saído na Ah, esqueci, esqueci Hoje eu tô esquecendo de marcar o tempo Das gravações, gente Então vai ficar Uns cortes como vocês viram Do vídeo passado Esqueci completamente Ai, 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 ai Que eu tava marcando Tem mais um grandão ali Daquele do Zóio Mas tem dois juntos, né, cara? Já vi Porra, meio injusto isso que aconteceu, né? O bicho virou pra trás batendo já, véi Tá Se fosse comigo, né? Se alguém tivesse Tentado me matar Pelas costas assim Eu teria feito a mesma coisa Mas Porra, não precisa fazer comigo Tá certo Tentar ir direto lá Vamos perder as 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 Uma coisa que vai ser muito Confortável pra mim Um Sekiro É poder morrer Sem dar rage Porque eu perdi tudo Que eu tinha juntado Até então, tá ligado? Um Sekiro Você não perde mais, né? Não tem mais Essa penalidade Quando morre Tá ligado E eu acho que Tem uma galera achando Que isso vai facilitar o jogo Porque, ah, agora você não perde mais As suas coisas Eu acho que é justamente Pra dificultar, sabia? Eu acho que isso vai Tornar o jogo Três vezes mais difícil Porra, bati quase nas costas dele E o cara Perdeu a cabeça Ih, caralho Quem me viu? Olha lá Clicado, hein? Peraí Aqui Onde vai tá? É Caralho, véi Nossa Eu tive que respirar fundo agora Travei aqui, cara Não, não, não Sai Certo Deu boa Quer dizer Por enquanto, né? Vamos Tentar Pegar a cara Desse cara aqui Algumas vezes Aí Gastei Quase toda a minha munição Mas Mas deu pra pegar ele Bom Acho que agora Eu posso dizer Que eu limpei A área, né? Tirando esses Esses duelos aqui Que como eu disse Ah não Ainda tem mais um Não 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 Caralho, mano Ficar aqui no meio Nossa Muito feio O jeito que Esse Vixe que anda, né? Tchau Tchau O que é isso? Tá, eu só tô pegando a arma mais fraca que a que eu tô, então Esse é foda-se Remédio de chicogunha Remédio de chicogunha, peguei ali, vocês viram? Doideira Opa As falas do sábio McCree Opa E eu caí de volta, mano Eu sabia que ia ter ali Nem sei o que são essas Belas do evocador Mas eu tenho quase certeza que serve pra Pra cope É, mano Agora tá na hora Mas Primeiro O que ele tem lá? Remédio Alguma coisa de viagem Moleta de viagem Peraí Não, não é esse aqui não É, é esse aqui sim Vou voltar pro santuário, mano Porque aí eu vou gastar Eu tô com bastante, ó Doze mil quinhentos e noventa e nove Eu sei que Eu não vou passar de primeira esse boss aí Então é melhor eu vir aqui Me preparar Será que eu aumento Isso aqui Ou eu aumento Isso aqui Eu vou aumentar isso aqui, velho Aumentando meu HP também Então tá show, né Títulos Tenho coisa pra gastar? Tenho Tenho sim Só sair de perto desse templo aqui Barulheira da porra Corpo a corpo em yokai Sorte 3% Redução de dano elemental É isso aqui Eurita ganha Vamos pegar isso aqui Poder magia Não Sorte Encontrar itens raros Vou pegar isso aqui Isso aqui Eurita ganha Redução de dano elemental Vida Ah, droga Seria esse aqui agora Tenacidade Resistência contra quebra de defesa Realizados por inimigos Dorninjutsu Dano por queda reduzido Efeito de regeneração de vida Para ele existir Vai lá Aumentar o Ki Vai lá Ouro ganho Isso aí também vai ser bom de aumentar Memórias de anelita São só documentos, né Então beleza Estou pronto, mano Estou pronto Como diria O filósofo Bob Esponja O filósofo inglês Sir Squarepants Vamos embora Nossa, essa é uma música antiga, hein Oh, memezinho antigo Vamos aí Ai, nossa, mina Só nojenta O barulho Se ela tivesse uma boca maior Com um sorriso maior Assim, ia ser muito bizarro Esse ataque aí Não pode me pegar, né Ah, mano Ah, mano Você vai tomar no cu na minha mão agora Não, 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 não Porra Você comeu a minha arma viva Não, levanta aí, tio Que isso Eu não botei fé nesse ataque aí Não botei fé nisso aí Não sabia o que ela ia fazer Pensei que ela ia, sei lá Dar um rasante assim Mas agora eu já sei o que ela vai fazer Então a arma secreta dela Acabou O que eu tô triste é que eu não tenho mais arma viva pra usar, né Tava contando com Se bem que não tirou muito HP dela, não, né Não foi tão vantajoso assim Hum Seus morceguinhos safados Show Ah, não, 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 não Eu jurava que... Nossa, velho. Tem um item, né? Que parece que dá pra usar pra sair dessa... Essa imobilização. Mas eu acho que é mais fácil ficar mais esperto e... Evitar que ela consiga me pegar, né? Será que dá pra eu só descer? Correndo ali, sem levar dano? Será que eu levo dano? E se eu levo dano? Será que é considerável? Ou será que é só um danozinho bobo? Peraí que eu tô no... No rápido, né? Vou deixar no médio. Só dois ataques? Guarda-chuva? É, só dois ataques mesmo. Eu também. Só vou dar dois ataques a partir de agora. Usar um terceiro não deu certo, não. Sem recuperar aqui. Dá dois ataques e corre, velho. Eu vou tirar essas zonas de yokai dela aí. Ah, já sumiu já. Porra, mano. Dois ataques, velho. Eu não apertei a terceira vez. Eu tô apertando, tentando apertar o R1. Uma coisa que eu não consigo fazer, agora eu tô tentando fazer o tempo todo. E isso tá me dando atraso, velho. Eu não conheço, velho. E aí